Pokémon Shiny Gold Sigma Version, considerado por muitos a melhor versão dos jogos de Jotô adaptada para GBA. Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Stark e sejam muito bem-vindos a uma nova série aqui no canal The Legend of Stark. Pois é, muitos estavam esperando Pokémon Enhanced Emerald, outros já aguardavam aí de repente um Pokémon Fire Gold, quem sabe até um Blue Stars 3. Todos esses estão na lista aí de próximas séries do canal, mas no fim das contas eu acabei vindo aqui para o Shiny Gold Sigma. E como o título provavelmente já diz, ou se não diz, vocês vão ficar sabendo agora, vamos jogar fazendo um desafio nesse jogo. E qual será o desafio que nós vamos estar fazendo? Monodragon, velho! Pois é, Monotype Dragon. É isso aí. Só pode utilizar Pokémon Dragão no jogo todo, cara. Eu acho que vai ser um desafio insaníssimo, insaníssimo. Porque esse jogo, ele está mais complicado e a quantidade, galera, mas a quantidade de adições que tem nesse jogo aqui não é brincadeira, não. Tem muita, mas muita, mas muita coisa. É tanta coisa que se eu fosse listar uma por uma, eu diria que uns oito minutos aí não seria ainda o suficiente para listar todas as features novas que tem no game. Mas isso não é problema, porque a gente vai descobrir conforme a gente for jogando. Logo de cara, o jogo já apresenta esse visual lindíssimo, né? Pelo menos na minha humilde opinião, é muito bonito esses sprites dos personagens. E vocês vão ver, cara, que o jogo em si, ele está lindo para valer. Tem tanta coisa que dá para você acessar até a região de Hoenn nesse jogo, cara. Tem Mega Evolução, tem Pokémon de Galar. Meu, praticamente tudo que vocês possam imaginar, eles adicionaram nesse jogo. Esse game aqui, olha só, a gente já vem com 10 Link Cable. Vocês conhecem bem esse item, né? Para evoluir os Pokémon que só evoluiriam por troca nos jogos originais. Vou deixar aí que a gente não vai precisar por enquanto. Mas vocês sabem que esse jogo possui algumas versões distintas. Por exemplo, muito se ouviu falar, inclusive eu trouxe, acho que lá no Geração Power Up, Pokémon Ultra Shiny Gold Sigma. É uma outra versão. Eu acho que teve, no mínimo, duas pessoas aí que trabalharam em versões do game. Mas essa aqui que a gente está jogando, como vocês viram lá no início do vídeo, né? Na tela inicial. É o Pokémon Shiny Gold Sigma, sem Ultra. Então, baixem essa versão para jogar junto comigo. É a versão 1.4.0. E como apareceu escrito lá no início também, eu, particularmente falando, baixei lá no Rei Pikachu. Então, fica a dica aí. Muita gente pergunta, Stark, onde é que eu consigo baixar esse game e tal? Eu baixei nesse site que eu acabei de falar. Se você quiser baixar em outro também, sem problemas. Apenas tenha em mente que é a versão 1.4.0, beleza? Vamos começar aqui, então, em New Bark Town. Eu acho que o começo vai ser padrão, tecnicamente falando. E é aquilo, né? O nosso monotype não vai poder ser iniciado enquanto nós não tivermos um dragão em mãos. O problema... O problema é que logo de cara aqui nós não temos dragão. Como vocês podem ver, são os iniciais de Jotô mesmo. Então, eu vou ter que pegar provisoriamente um dos iniciais e utilizá-los até a gente conseguir um dragão. E eu espero muito que nesse início seja possível já conseguir alguma coisa de dragão. Não sei se tem como editar esse game aqui, se tem como randomizar. Normalmente não tem, tá? Esses jogos que são muito editados, muito modificados, se você tenta randomizar, não dá certo. Então, vamos ver o que dá pra fazer. Mas minha ideia é Monodragon aqui no Shiny Gold Sigma, beleza? Eu não sei se eles adicionaram tipagens novas nos Pokémon original. Eu acho que não. E espero que não, na verdade. Eu não curto muito isso. Mas quem sabe, né? O Totodile se transformasse em dragão nessa última forma evolutiva. Ia ser muito legal. Mas beleza, vou pegar assim da Quill aqui. Como é provisório, não vai fazer muita diferença pra gente, né? Eu sei que tem até Evolutions novas nesse game aqui, tá? Tem Evolutions de tudo quanto é tipo. Literalmente de tudo quanto é tipo. Então, se eu encontrasse um Eevee logo de cara, seria bom. Eu só não sei se eu ia conseguir evoluir ele. Mas olha como o visual da batalha tá bonito, né? Eu olho assim, eu já brilho os meus olhos. Nossa, já vai ter uma batalha contra a Zinnia. Logo quem? A Zinnia, que é uma treinadora aí de dragões também. Nossa, e ela tem um Bagon, cara. Meu Deus! Esse jogo aqui foi feito baseado no FireRed? A base dele é o FireRed? Porque se for, né? Quem sabe se eu conseguisse um cheat pra pegar Pokémon de treinadores, a gente já pegava esse Bagon pra nós, mano. Eu vou ter que bolar um jeito aqui de conseguir um dragão o mais rápido possível. Mas eu acho que não vai ser necessário roubar o Pokémon da Cintia, não, cara. Da Cintia, ô louco, velho. Pior que a Cintia também treina o Garchomp, né? Mas é a Zinnia, não é a Cintia, não. Ó, tem Haltz, cara. Se tem Haltz, pode ter alguma coisa de dragão aqui. Vocês viram que cada um dos cães lendários que apareceram aí pra nós, eles descolaram um item pra gente. Na verdade, o Suicune não. Só o Entei e o Haikou. Um Sharko e o Magnet. E eu recomendo você que vai jogar esse game junto comigo. Se você não tiver muito naquela vibe de fazer uma gameplay padrão, escolhe uma tipagem e faz um monotype também. Pode ser o tipo dragão igual eu vou fazer. Ou se você quiser fazer um monoground, monoghost, enfim. Escolhe uma e faz nesse esquema que vocês vão curtir pra caramba. Vocês vão ver que dá um desafio muito maior pra gente, cara. E tá, vamos seguir. Nesse início aqui é padrão, cara. Se tiver alguma coisa de nova, beleza. Mas, é, se bem que logo de cara a gente enfrentou a Zinnia, que não era nem um pouco esperado, né. Então não é de se duvidar que tem coisas novas. Mas é aquela coisa. Pega o Mystery Egg, que é o ovo misterioso. Pega a Pokédex com o Professor Carvalho. O Mr. Pokémon, ele vai recuperar aí o seu Pokémon. Vai conferindo aí os matinhos. Se não tem nenhum Pokémon com potencial draconiano. Caraca, que bizarro, né, mano. Potencial draconiano. Meu Deus, coisa linda. Mas, beleza. Vamos lá. Mandar um Smokescreen, um Lear. E aí fica fácil derrotar o nosso amiguinho Totodile. É isso aí, mano. Não poderia usar itens em batalha. E o modo de batalha também vai ser Set. O Battle Style. Isso aí é padrão, né. Pra todo desafio que a gente faz. A não ser que o desafio seja muito, muito difícil. Aí, beleza. Mas, do contrário, a maioria é sempre assim. Set e sem itens em batalha. E Level Cap também. Porque se eu não colocar Level Cap, fica sem gracinha pra caramba. Eu tô ligado. Então, a partir de agora, praticamente todos os nossos desafios aqui no canal vão ser utilizando Level Cap. E eu tô gravando, tá. Tô gravando aí. Preparando um desafio lá no Pokémon Star Safira. Vamos fazer um Monoflying. Lá no Star Safira. Acredite se quiser, mano. O bagulho é louco. Vocês vão amar o vídeo. Porque ele vai ficar insano. Mas vai demorar um pouquinho pra ele ficar pronto. Porém, já estou gravando e já está ficando muito bacana. E depois de lá, eu também vou produzir um outro. Que eu já tinha adiantado pra vocês. Que vai ser lá em Alola, cara. Vamos fazer um Mono Electric. É, um Mono Elétrico lá em Alola. Por favor, seja um Dragão. Rotompad. Caraca, velho. Rotompad é doido, hein, meu. Eu preciso de um Dragão, gente. Só sei disso. Preciso de um Dragão urgentemente. Pode ser o Spyro, né? Spyro the Dragon. Spyro the Dragon. Inclusive, hoje eu fiz um vídeo lá no Geração. Se você estiver de bobeira aí depois. Dá uma passadinha lá. E se possível, assiste o vídeo inteiro. Deixa aquele likezão, aquele comentário. Que eu fiz um vídeo mostrando a evolução do Spyro nos jogos do Crash Bandicoot. Pois é. Ele aparece nos jogos do Crash. É muito legal esse crossover. Então dá uma conferidinha lá. Caso você curta o Crash, o Spyro. Se você não curtir também, não se sinta obrigado a ir lá não, cara. Mas, mano, tá difícil, galera. Eu acho que eu vou ter que dar um jeito de pegar aquele Begon da Zinnia mesmo, mano. Ou randomizar, ou editar, sei lá. Alguma coisa eu vou bolar aqui. Mas eu preciso ter um Dragão antes do primeiro Ginásio, tá? Não posso acessar o Falconer sem ter um Dragão. Porque senão fica ilógico o desafio, né? Fica ilógico a gente passar o primeiro Ginásio com um Pokémon aleatório. E só os outros sete a gente fazer com Pokémon tipo Dragão. Embora que esse jogo tenha muita coisa nova. Inclusive, né? Como eu falei, até outras regiões aqui englobado também. A gente vai precisar arrumar esse Dragão o mais rápido possível. Mas eu acredito que não vai demorar muito, não. A gente vai conseguir. Eu vou estar fazendo esse início aqui junto com vocês. Por favor, se possível, permaneçam no vídeo. Se achar que tá meio lerdo, bota a velocidade 2.0 que seja. Você não vai me ouvir muito bem, mas você vai me ouvir. Mas tentem permanecer no vídeo aí, beleza? É muito importante pro YouTube ver que a galera tá assistindo o vídeo o maior tempo possível. Cara, é impressão minha? Ou eu acabei de ser teleportado pra Violet City? Sim, acabei de ser teleportado pra Violet City, cara. Eu morri, né? Morri não, né? Meu Pokémon deu blackout ali. Sim, daqui eu não aguento a pressão. Mas que ótimo. A gente veio pra Violet City, cara. E eu vou morrer de novo, mano. Meu Deus do céu, que raiva disso, velho. Putz grilo, mano. Esse joguinho aqui é carnicento, mano. Na moral. Pelo amor, velho. Esse aqui quer trocar um Bellsprout por um Budil. Não é mais um Onix. Mas pra mim, nem Onix, nem Budil eu precisaria, viu, cara? Tá, Violet City, mano. Será que pra cá a gente encontra alguma coisa de dragão, velho? Não é possível. Tem que ter um dragão, velho. Eu vou em busca desse dragão aí. Tem um Wondertrade nesse jogo, mas é só em Veridian, cara. Se tivesse já de cara, a gente fazia um Wondertradezão e ficava até vir dragão, né? Wonderal o quê? Ah, tá. Não é Wondertrade, não. É que ele falou Wonderal já. Opa. Pera aí. Como assim? Esse aqui é o teleporte? Não, esse aqui é pra fazer ligação, mano. Olha só pra fazer ligação, mano. Que da hora. Da hora, mas grandes coças, né? Pelo menos de cara, assim, não vai ter muita importância pra gente, não. Bom. Se não tiver, eu vou dar o meu jeito aqui. Vou dar uns pulos, né? Vou dar os meus pulos, como a galera fala por aí. E vou descolar esse dragãozinho pra gente começar o nosso challenge, galera. Porque senão não vai rolar não, mano. Aqui eu já vi que não vai ter nada de dragão. Normal. Nas primeiras rotas, normalmente, não coloca um dragão mesmo, né? Ó, lá vai, mano. Por favor, Osindaquil. Por favor, amiga. Amigo, né? Esse aqui é amigo, não é amiga, não. Ajuda a nós aí. Aprende o Ember de uma vez por todas. Ó, level 10 e não aprende o Ember. Pelo amor de Deus, mano. Stark, vai virar a Rissui essa daí? Olha, eu sei que tem a forma Rissui nesse jogo aqui. Eu só não sei como é que faz pra obtê-las, né? Eu acho que essa Asindaquil não vai evoluir de alegre pra... Pra Typhlosion Rissui de jeito nenhum. Bom seria se evoluísse. Ia ser bem legal. Mas eu acho que não vai acontecer, não. Se você já jogou o game e sabe como é que consegue as formas Rissui, deixa nos comentários, beleza? A galera vai ficar contente aí em saber. Porque muita gente gosta das formas Rissui e vai querer utilizá-las, né? E aqui só tem... Ó, tem alguma coisa vermelhinha ali, tá vendo? Parece que é a cabeça de alguém. Será? Nem sei, mano. Eu sei que só tem Zubat nessa porcaria. É a cabeça de alguém mesmo. É um tiozão. Vai fazer o quê? Vai proporcionar uma... Nossa! Cê é louco, velho. Eu ia falar uma batalha. Uma estuporização. Isso sim. O maluco com o Nozipés ali destruiu com o Hit, velho. Também level 18? Tá de sacanagem? Mano, sei lá, galera. Tô perplexo, velho. Tô perplexo, mano. Como é que a gente vai conseguir? Fala pra mim. Não sei. Não sei como a gente vai conseguir, mas vamos conseguir, tá? Esse episódio é a introdução. A introdução, cê sabe como é que é. É pra apresentar o game pra vocês. Pra explicar como é que vai funcionar a série, etc e tal. Né? Então, a partir do próximo que o bagulho vai ficar louco pra valer. Cê viram? Se fosse Mono Grass, tava fácil. Mono Fire, tava fácil. Mono Water, tava fácil. Mono Ghost, tava fácil. Mono Normal, tava fácil. Olha só. Mono Psych, que estaria fácil também. Mas o bonitão vai escolher logo o quê? Mono Dragon. Por quê? Porque ele quer ter uns dragãozão muito louco. É lógico. Quer ter Salamence, Flygon, Dragonite. O cara não é bobo, né, galera? Quer ter só os monstrão, velho. Só os monstrão. Vai ser muito louco montar uma equipe Mono Dragon nesse jogo. Fala a verdade. Inclusive, esse jogo tem Mega Evolução. Então, até o Charizardão vai caber bem na nossa equipe, cara. Só que só vou poder usar ele Mega. Tem que lembrar disso. Não pode usar ele sem ser Mega. Tem esse lance aí também, né? E tem que ser uma Mega específica, né? Que eu acho que é o Mega Y. Até hoje eu não decorei, cara. Eu sempre confundo o Mega Charizard X e o Y. Não, eu acho que o X. O X é o dragão e o Y é o laranjão lá, normal. Se eu tiver errado, pode deixar nos comentários. Mas eu acho que é isso mesmo. Falando nisso, que saudade de Kalos, cara. Logo, logo eu vou dar uma passada por lá. Mas primeiro vamos fechar Hoenn lá no Challenge. Aí a gente vai pra Lola e depois a gente passa por Kalos, mano. É isso aí. Já vai deixando nos comentários. Aproveita, cara. Aproveita que você tá aí, que nós estamos aqui. Sugere aí pra mim um desafio pra gente fazer em Kalos, beleza? Não precisa ser especificamente monotype, não. Pode ser qualquer outro desafio. Mas sugere um bem da hora aí pra gente fazer. E, cara, realmente eu não encontrei nenhum dragão aqui, galera. E não tem nem aquela gramadinha que antes tinha o Growlithe por aqui, né? Acabou isso daí. Não tem, mano. Meu Deus do céu. Que loucura, cara. Bom. Eu vou bolar um jeito. Fica tranquilo. Eu vou conseguir um dragão nesse início, tá? Fica tranquilinho mesmo. Agora, se não houver meios pra isso, que eu acho meio improvável, aí fazer o quê? Eu penso em alguma outra coisa. Mas não, vai dar certo sim. Meu, tem a Zine ali com o Bagon, véi. É só a gente dar um jeitinho de, né? Fazer uma troca ali amigável. Meu sim da Quill pelo Bagon e já era. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ou se não, faz o Monobug, véi. Vai ser muito mais insano, né? Vai ser muito mais insano fazer um Monobug do que um Monodragon. Mas eu queria mesmo era um Monodragon. Então eu vou fazer de tudo pra conseguir. Se vocês tiverem alguma sugestão pra gente solucionar isso daí, deixa nos comentários. Então, eu encerro esse primeiro episódio por aqui. A introdução e o próximo a gente já começa com tudo, beleza? Grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí